O ofício do Ministério Público, a promotora Leida Diniz deixa claro A proposta apresentada pela Prefeitura de Teresina não condiz com os ditames do interesse público Significa dizer que está mantida a recomendação para não haver ajuda financeira para as escolas A decisão revoltou os carnavalescos como os remarques da gremiação Galo Tricolor Ela desfilaria pela primeira vez na avenida Agora, os sambistas pretendem fazer um protesto para pressionar o prefeito Nós vamos pressionar o prefeito para que ele mude o seu posicionamento e entre para que um juiz possa julgar a recomendação administrativa porque é uma peça jurídica que não tem essa força toda de impedir o prefeito de fazer isso O presidente da Sambão tem outra expectativa Para ele, a decisão vai trazer uma nova fase para as escolas Esses blocos arrecadam com a menina Abadás Isso pode acontecer sim com as escolas de samba A gente cobra fantasia para que a gente possa se tornarmos autônomos Com a decisão do Ministério Público, o carnaval de rua de Teresina vai mudar Aqui na Marechal Castelo Branco não haverá mais o desfile das escolas de samba Mas sim de blocos de rua e também shows musicais com bandas No domingo e na segunda-feira haverá o desfile dos blocos e os shows musicais E na terça-feira apenas show com bandas de música A presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves afirma que agora é usar o plano B Já de olho em 2012 O tempo muito curto para arrumar escolas, fantasias, carros alegórios para botar na avenida com qualidade Então nós já conversávamos sobre isso e já pensando no plano B para 2012 Muito bem, está certa a atitude da Prefeitura Eu acho que foi a correta porque também fazer a coisa muito em cima da hora Não ia ter um espetáculo realmente de qualidade para apresentar ao público como o público merece As escolas devem se preparar no ano de 2012 Não ficar também só esperando pelo dinheiro da Prefeitura E em 2012 apresentar um carnaval realmente de qualidade que as pessoas gostam de assistir O prefeito Emano Ferrer adora carnaval, desfile, escola de samba e tudo Mas felizmente pela recomendação do Ministério Público não pôde continuar com o desfile das escolas de samba em 2011